A Polícia Militar em Pouso Alegre, aqui no Sul de Minas, apreendeu um veículo que teria sido roubado na capital paulista. A comunicação do crime foi feita pela Polícia Civil de São Paulo, que repassou informações desse veículo para a Polícia Mineira. A suspeita era de que o carro roubado estivesse sendo usado num suposto sequestro, mas nenhuma vítima foi localizada no veículo, não. Outro fato que causou estranheza foi de que no momento da abordagem havia um homem à frente do veículo. Ele alegou que era representante policial, mas também teria entrado em contradição sobre o que estaria fazendo naquele carro. Quem vai contar essa história para a gente é a Lúcia Ribeiro. Vamos ver a balança aí. Foi nessa rua, no bairro Fátima II, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, que a Polícia Militar localizou o veículo. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, o carro teria sido roubado na capital paulista durante um suposto sequestro. A gente recebeu informações aí do Copom de que teria um veículo T-Cross tomado de assalto lá na cidade de São Paulo, capital, e que teria uma vítima sequestrada junto a esse delito. E informações repassadas que teria seguido sentido a cidade de Pouso Alegre, havendo a possibilidade de estar aqui no município. Foi a partir dessa informação que a Polícia de Minas Gerais deu início às buscas pelo veículo em questão. Em patrulhamento de rotina, a gente deparou com esse veículo parado, com o condutor no interior do veículo, o veículo estando ligado. Procedemos à abordagem, contenção dele, e busca e identificação do delito criminal. Ainda de acordo com a PM, de imediato, a informação de roubo foi confirmada. Mas a polícia também desconfiou das versões apresentadas ali na hora pelo ocupante do carro. O veículo de fato está com queixa de roubo, a princípio ainda não localizamos essa possível vítima sequestrada. O condutor está apresentando aqui versões desconexas, informações diversas do que nos foi repassado, e diligências estão sendo feitas a fim de a gente elucidar esse fato. Uma das alegações apresentadas pelo motorista era de que ele seria representante comercial. Dentre as versões apresentadas por ele, falou que já tinha conhecidos aqui na cidade, já tinha vindo aqui em outras ocasiões, ele é representante comercial. E outras informações também, que ele teria tido um atrito familiar e que por esse motivo teria comunicado essa situação do suposto sequestro. e várias outras versões. Então a gente está em diligências ainda para poder elucidar esse fato e culminar a ocorrência com o êxito. Dentre as tantas alegações feitas pelo motorista aos policiais, uma teria chamado a atenção. Isso porque, além de representante comercial, ele alegou ser operador de criptomoedas e que recentemente teria tido um prejuízo de 92 milhões de reais. Esse homem também contou aos militares que outras pessoas também teriam sido lesadas por causa da falência de uma empresa que faz a operação de criptomoedas. Mas ele não soube explicar aos policiais que relação teria essa operação de criptomoedas com o fato dele estar num carro roubado. O veículo foi apreendido e levado para o pátio do Detran. Já o motorista foi conduzido até a delegacia onde prestaria esclarecimentos para a polícia civil. As investigações a respeito desse caso devem continuar. Resumindo, resumindo, a polícia abordou o cara ali, ele estava na frente do carro, aí eu disse, esse carro é roubado. Por que você está no carro roubado? Onde você roubou ele? Não, eu sou representante comercial e faço trabalho com criptomoedas. O policial faz assim, uai. É a mesma coisa do garotinho chegar na padaria, virar para a moça da padaria e falar assim, me dá uma rosca, mas tem que ser rosca quadrada, não pode ser rosca redonda. E a dona da padaria vai dizer, mas por que você quer rosca quadrada? Porque a minha bicicleta é azul. Ah, pelo amor de Deus, velho, né? Tem uns caras que... Parabéns, eu trabalhei da polícia aí em Pouso Alegre, no sul de Minas. Chegou junto o Gepar. Ah, tem que chegar firme mesmo. O carro está roubado, pronto, leva para a cadeia.